Bem-vindos a mais um curso, um vídeo do curso do After Effects, esse aqui é o vídeo 7. Vamos falar sobre timeline, coisas muito importantes. Então, antes de começar, cogitem assinar o meu Patreon com 2 dólares mínimos. O link está na descrição do vídeo. Assinando o meu trabalho, é muito importante para a continuidade do curso aqui, senão eu vou fechar o curso e deixar disponível somente para patrocinadores que paguem um valor bem mais alto do que esses 2 dólares. Então, se você está acompanhando e gostando do curso, assine o meu canal para ajudar que o curso continue de graça para todo mundo. Valeu! Então, vamos lá. Aqui na janela de projeto, eu vou clicar duas vezes e eu vou abrir um vídeo qualquer. Deixa eu ver aqui. Escolha um vídeo que eu vou escolher, tá? Só para facilitar. Eu vou pegar, sei lá, deixa eu ver aqui. Esse Rio Pão de Açúcar HD. Vou arrastar para cá, ok? Eu fiz rápido, né? Tá bom. Vamos lá. Vou deletar aqui. O que eu fiz? Eu arrastei o Layer para a área de composição. Ele cria a composição baseado no tempo do vídeo, ok? Vou apertar zero do keypad, do teclado numérico. Ele faz um preview. Eu já ensinei isso em outra aula. Mendoza, é esse o vídeo aí, tá? Uma passagem aí, uma vista aérea do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Beleza? Ok. Agora, sobre a Timeline. Esse vídeo aqui tem 10 segundos e 4 frames. Quando eu joguei aqui e arrastei para cá, ele criou uma composição de 10 segundos e 4 frames, que é o tamanho dessa Timeline. Mas eu posso dar um zoom nessa Timeline. Como? Aqui embaixo, tá vendo aqui? Eu tenho um triângulo pequeno e um maior. Se eu for clicando no triângulo maior, ele vai dando o zoom. E se eu for clicando no triângulo pequeno, ele vai tirando o zoom. Ou arrastando aqui, ó. Ele dá zoom e tira o zoom. Na metade, ele dá zoom na metade da Timeline. Tá vendo, ó? Beleza? Se eu tocar aqui, ó. Aí ele vai arrastar lá. Nem arrastou, mas ele passou. Você viu que a Timeline tá menor. Outra maneira de dar um zoom na Timeline é arrastar aqui, tá vendo aqui, ó. Na borda, essa barra cinza pequena em cima do valor da Timeline, eu arrasto a borda para mudar o tamanho dela. Tá vendo? E aí eu posso arrastar aqui para correr a Timeline, que eu dei um zoom na Timeline. Beleza? Eu arrasto aqui. É outra forma de dar zoom. Vou tirar... Ah! Clicando duas vezes nela, ela muda o tamanho. E eu clico duas vezes de novo, ela fica no tamanho normal. Se eu clicar duas vezes aqui no meio, ele diminui o tamanho. Se eu clico duas vezes aqui, ele volta ao tamanho full. Ele tira o zoom total. Deixa sem zoom a Timeline. Beleza? Ok. Outra coisa que é importante saber na Timeline, tá? É a Work Area. O que é a Work Area? O Work Area é essa barra cinza maior. A barra cinza menor é a zoom. A barra cinza menor é o Work Area. O Work Area é importantíssimo. Por quê? Quando eu faço um preview aqui, ele está fazendo o preview de toda a Work Area. Que, por padrão, tem o tamanho total da composição. Do tempo de composição. Vou parar. Se eu diminuir aqui a Work Area, eu vou arrastar a Work Area para cá. Dá para fazer isso também. Tá? Eu diminuo aqui. Opa, não. Agora sim. Eu diminuo aqui. E posso arrastar. Beleza? Vou fazer um preview agora, apertando o zero do teclado numérico, do que pede. Olha lá. Ele faz o preview só da Work Area. É a área de trabalho. O Work Area. Então, você pode, por exemplo, às vezes você está fazendo uma animação. E a animação está mais ou menos nesse tempo aqui. E você quer fazer um... Ou, digamos, a animação está nesse tempo aqui. Aí você quer fazer um preview só daquele pedaço da animação. Para ver como é que está ficando. Você diminui a Work Area lá. E faz um preview. Aperta zero do que pede. Ele vai fazer um preview só daquele tempo da timeline. Você não vai precisar calcular. Porque quando você faz um preview, você calcula. E se tiver muitos layers, muitos efeitos, demora para calcular. Agora está fácil que eu botei um layer de vídeo só. Mas quando tem muitos layers de efeito, é demorado. Então, eu coloco a Work Area no trecho que eu quero fazer preview e faço o preview. Aí ele vai fazer o preview só daquele trecho. Isso é muito útil. Só que vocês têm... Ah, se eu quiser fazer um preview só desse trecho, eu arrasto para cá e faço o preview. Só que vocês têm que ter muito cuidado com o seguinte. Você diminuiu a Work Area num determinado trecho. Fez o preview. Se você botar para render essa composição, gerar o vídeo final do trabalho, ele rende somente a Work Area. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Por padrão, o After Effects rende a área da Work Area. Então, tomem cuidado, tá? Mas é muito útil diminuir a Work Area para fazer preview de determinados trechos. Se você não quiser render a composição inteira, eu quero render a composição só... Tipo, a minha composição está 10 segundos, a timeline, só que eu trabalhei só 7. No trabalho final, só 7 segundos foi o suficiente para eu terminar a minha animação, meu efeito. Eu coloco a Work Area em 7 segundos e mando render. Muito útil, tá? Eu venho aqui na Work Area, clico duas vezes, ele volta ao tamanho full da Work Area, ok? Se eu clicar duas vezes aqui na Work Area, ele não diminui o tamanho. Mas se ela estiver menor, ele aumenta. Outra coisa, tecla B. O que a tecla B faz? Eu coloco a agulha aqui e aperto a tecla B de bola. Ele coloca o início da Work Area na agulha. Aí eu coloco a agulha aqui e aperto a tecla N de navio. Ele coloca o final da Work Area na agulha. Então, a tecla B coloca... Vou botar para cá agora. Coloca o início da Work Area na agulha e a tecla N, vou botar a agulha aqui agora, coloca o final da Work Area na agulha. Beleza? Clico duas vezes, volta ao Work Area. Mais coisa sobre a Timeline. Vou aprofundar essa bagaça aqui. Por padrão, aqui está em frames, tá? Frames. Mas, de repente, você não quer trabalhar em frames, ok? A agulha, você corre assim, tá? Se eu venho aqui, está vendo aqui, ó? Um macete já. Tudo o que é laranja, está vendo que aqui está laranja, está vendo que aqui está laranja, no After Effects, você pode manipular com o mouse. Então, por exemplo, se eu apertar Ctrl e clicar, Ctrl apertado, e clicar em cima do número da Timeline, ali no canto esquerdo, olha o que acontece. Ele muda para frames. Agora é frames. Eu clico de novo, ele muda para tempo. Antes não estava em frames, estava em tempo, desculpa. Tá? Falei merda. Aqui está a Timeline em tempo. Hora, minuto, segundo, frames. Tá? O primeiro é hora, o segundo é minuto, o terceiro entre os pontos e vírgulas. O terceiro é segundos e o quarto é frames. Se eu apertar Ctrl e clicar lá, ele muda para frames. Dá para mudar. Cliquei com Ctrl para voltar para segundos. Então, você às vezes quer trabalhar com a Timeline, com a nomenclatura em frames ou com a nomenclatura em segundos. Você troca clicando ali, ok? Com o Ctrl apertado. Você pode arrastar a agulha no tempo simplesmente arrastando aqui. Mas lembra que o que eu falei, que tudo que estiver em laranja dá para manipular? Então, se o tempo está em laranja, eu movimento o mouse aqui para cima e aí eu arrasto o mouse aqui em cima. Olha que legal. Você pode arrastar o mouse ali, ok? E arrasta o valor. No caso, o valor de tempo. Um detalhe sobre arrastar valores. Eu estou arrastando o valor de tempo aqui. Digamos que eu queira arrastar mais rápido. Eu mantenho o Shift apertado e ele arrasta bem mais rápido. Mantenho o Shift apertado que vocês vão sentir aí, tá? Mas digamos que eu queira mais devagar. Começa a arrastar e aperta Ctrl. Mas aperta Ctrl só depois de arrastar. Porque se você apertar Ctrl antes e começa a arrastar, ele vai trocar. Eu acho que é a nomenclatura. Deixa eu ver. É, ele troca. Está vendo? Então, começa a arrastar e aperta Ctrl. Ele vai arrastar mais devagar. Então, Shift acelera você arrastar valores. Não só do tempo da timeline, mas qualquer outro valor. Vocês vão ver vários valores em laranja que dá para arrastar. E Ctrl você arrasta mais devagar para ter mais precisão. Foi uma aula de timeline, work area, zoom da timeline. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Assine o canal se não for inscrito e deixe comentários. Se você não assina o meu Patreon, por favor assine. É muito importante para a continuidade desse curso. Me ajuda muito. E para esse curso não encerrar, eu preciso que vocês assinem no mínimo com 2 dólares para ajudar o meu trabalho. E quando assinar, coloca lá que está assinando por causa do curso de computação gráfica. After Effects ou Maya, que eu estou dando aqui no canal. Tá bom? Muito grato aí pela audiência. Marcelo Gamer, agradecendo se despedindo. Seu professor, beijão da todos. Que a força esteja com vocês. Até a próxima aula e valeu.